Regra. Olá, pessoal. Aqui é a professora Marisa Luz. Hoje nós vamos ver a regra de creme. A regra de creme consiste num método para se resolver um sistema linear. Veja bem, seja o sistema A, A11x1, A12x2, A13x3 igual a B1, A21x1 mais A22x2 mais A23x3, que é igual a B2. A31x1 mais A32x2 mais A33x3, que é igual a B3. Bom, então nós vamos ter, aqui se eu pegar o A11, A12, A13, eu vou ter uma matriz. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. É a matriz incompleta desse sistema. Vamos substituir a primeira coluna pelos termos independente e assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho aqui a matriz principal, eu vou calcular o determinante dela, que vai ser o determinante da matriz incompleta. e depois, para achar o A1, A2, A3, eu vou substituir a coluna dos termos independente, primeiro na primeira coluna da matriz, depois na segunda coluna e assim sucessivamente. Aqui, ó. Então, vai ficar, eu substituí aqui o termo independente na primeira coluna da matriz. Então, em vez de eu escrever A11, A21, A31, eu escrevi o quê? B1, B2, B3, que são os termos independentes. E eu vou achar o determinante de A1 ou X1, que é a fórmula, que é o determinante da matriz aqui, que eu posso fazer por sarro, por quió, por laplace, enfim, não importa o método, dividido pelo determinante da matriz aqui, incompleta. E assim sucessivamente. Aqui eu substituí a segunda coluna, aqui eu substituí a terceira coluna. Bom, vamos fazer um exemplo para ver como é que fica. Está aqui, eu até já fiz o primeiro exemplo. Resolver o sistema 2X menos Y é igual a 7, X mais 5Y é igual a menos 2. Eu poderia resolver por qualquer método, mas eu quero usar a regra de Kramer. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 2, o menos 1, o 1 e o 5, e vou resolver. 5 vezes 2, 10. Diagonal, principal, 2 vezes 5, 10. Secundária é negativa, menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1, 1. 10 mais 1, 11. Bom, vamos achar o A1. O que eu vou fazer no A1? Eu vou tirar a primeira coluna aqui e vou substituir pela coluna do termos independente. Então, vai ficar, em vez de 2 e 1, é 7 e menos 2. 7 e menos 2. A segunda coluna fica como está. E vamos calcular. 7 vezes 5, 35. Menos com menos, dá mais. Só que o diagonal secundário é negativo. Menos, 2 vezes 1, 2. 35 menos 2, 30 e 3. Agora, eu vou fazer o quê? A primeira coluna vai ficar como está, 2 e 1. E eu vou substituir os termos independente na segunda coluna. Então, eu vou tirar o menos 1 e 5 e vou colocar 7 e menos 2. 7 e menos 2. Então, vai ficar mais com menos. Menos 2 vezes 2, 4. Diagonal secundário é negativo. 7 vezes 1, 7. Aqui, eu tenho menos 4, menos 7. São dois números negativos. Conserva o sinal e soma. Então, não estou fazendo produto, não estou fazendo nada, estou juntando. Se eu estou juntando, eu conservo o sinal e somo. 7 mais 4, 11. Então, menos 11. Agora, eu posso achar o valor de x e de y. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do determinante de a dividido pelo... x vai ser igual ao determinante de a, 1, dividido pelo determinante de a. Quem é o determinante de a? 1. 33. Quem é o determinante de a? 11. Então, vai ficar 33 dividido por 11, que vai dar 3. Então, o x vai valer 3. Agora, vamos ver o y, que é o determinante de a, 2, dividido pelo determinante de a. A, 2, é menos 11, dividido por 11, menos, com mais, ainda menos, 11, dividido por 11, menos 1. Se x é igual a 3 e y, igual a menos 1, o sistema é possível e determinado. Então, o sistema, s vai ser 3 e menos 1. Lembrando sempre que o primeiro para ordenar é x e y. Vamos fazer 1 agora. Aqui, resolva o sistema. Então, eu vou achar primeiro o determinante de a. Determinante de a eu vou pegar só aqui no corpo, ó. 1 menos 1, 1 menos 1, vai dar menos 1, menos com menos vai dar mais 1, igual a 0. Determinante de a, 1, vai ser o que? Eu vou trocar a primeira coluna pela coluna dos termos independente. Então, vai ser o que? 5, 2 e a segunda coluna fica como está. Então, vai ficar menos 5, mais, o mais dá mais, mas é negativo, segunda coluna secundária, 2 vezes 1, 2. Conserva o sinal e soma. 5, mais 2, 7. Aqui deu 0, aqui deu menos 7. Vamos fazer agora? Vamos fazer agora? O que eu vou fazer? A primeira coluna fica como está. Então, é 1 menos 1. A segunda coluna, que é y, eu vou substituir pelos termos independente. 5 e 2. 2 vezes 1, 2. Menos com menos vai dar mais, 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. Bom, então, agora, vamos resolver. X vai ser igual... X vai ser igual... O determinante de a, 1, dividido pelo determinante de a. Logo, x vai ser igual, determinante de a, 1, menos 7. Determinante de a, 0. Aqui, eu não posso dividir. Então, não existe divisão por 0. Vamos achar agora o determinante de a, 1, menos 7, dividido pelo determinante de a. A. Determinante de a, 2, é menos 7, dividido por 0. A mesma situação, não existe divisão por zero, não existe divisão por zero. Se não existe divisão por zero, nós temos aqui um sistema impossível. Aqui deu um sistema impossível, solução vazio. Vamos ver esse outro, resolva o sistema. 2, 1, 2, 1, 2. Aqui é o determinante de A. A, 1 vezes 2, 2, menos 2. Determinante de A, 1, vai ser igual. Eu vou substituir o 5 e o 10 no lugar da primeira coluna, 1 e 2. 2 e 5, 10, menos 10, que é igual a zero. Determinante de A, 2, vai ser igual. A primeira coluna fica como está. A segunda coluna eu vou substituir pelos termos independentes. 5 e 10, 1 vezes 10, 10, menos 10, que é igual a zero. Então, o determinante de x vai ser igual ao determinante de A, 1, dividido pelo determinante de A. Então, x vai ser igual a zero, dividido por zero, que é igual a zero. Não existe. Zero dividido por zero, não existe. A mesma coisa vai dar aqui, determinante de A, 2, dividido pelo determinante de A, que vai ser zero, dividido por zero, que não existe. Então, ele é um sistema impossível. Sistema impossível. Logo, a solução, conjunto vazio. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like. Tchau, tchau.